Eu sigo com frio. Cara, a gente tava aqui começando e falando dessa eterna briga do ar-condicionado, que a gente já foi à lua, mas não resolvemos ainda a briga entre homens e mulheres do ar-condicionado. Você não tá com frio? Eu não. Eu acho que no meio eu vou ficar com calor e você ainda estará com frio. Olha minha mão. Agora tá bom. Nossa. Cara, tô muito gelada aqui. Tá bom, mas já que a gente tá falando, vamos falar de gestão de energia. Se a gente desligar o ar-condicionado, a gente diminui a nossa conta de energia. Mas morre de calor, né? Você trouxe esse tema, que eu acho, numa conversa nossa, que a gente já falou aqui, mas você tem experiência sobre esse... Pra mim foi muito clareador a gente pensar, porque muita gente fala sobre gestão de tempo, que eu acho que não é o nosso grande problema, mas você trouxe essa perspectiva da gestão do tempo e da energia. E isso me clareou muito, porque é algo sobre o que eu tava pensando há muito tempo, mas eu não tinha um nome pra isso. E aí você me trouxe que teve algum treinamento já, que você participou sobre isso, né? Sim. A empresa onde eu trabalho, a empresa comprou uma outra empresa que chama Human Performance Institute, que é de um cara, mano, que tem uma história muito legal. O cara era treinador de atleta. E aí ele foi percebendo o que tinha de parecido que poderia ser aplicado pro mundo corporativo, pro mundo do trabalho. E ele percebeu várias coisas, né? Ele falou assim, putz, o atleta ele tem ali uma rotina de treinamento, dormir e descansar é importantíssimo pra essa rotina de treinamento, pra alta performance. Então ele trabalhava com atletas de alta performance. E aí ele foi parando pra pensar que no mundo corporativo é praticamente o contrário. Em que sentido? Os atletas profissionais, eles treinam muito pra performar pouco. Então pensa ali, num atleta de competição olímpica, né? Ele ou ela treina um tempão pra ter aquele jogo, aquela corrida, aquele salto naquele momento. Mesmo o futebol, né? Tem muito mais treino do que jogo durante semana. E nós no mundo corporativo é o contrário. A gente joga, 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 joga e reserva um pouco, pouco tempo e pouca energia pra essa preparação. Então depois a gente pode até ali colocar na tela, mas ele conseguiu fazendo esse paralelo, falando assim, como é que a gente ajuda os atletas corporativos a saírem desse pensamento de que deixa eu começar aqui sete, oito da manhã e ir direto, sem parar o dia inteiro, como se isso fosse algo bom, como se isso ajudasse a performance. E é interessantíssimo, porque tudo que ele fala ali, nem tudo é novidade. Mas ele empacota de um jeito que mexe com você. Os americanos são muito bons. Eles são fantásticos. Mas é isso, né? E que mais? O que mexeu mais com você em relação a esse estado? Tá aqui, ó. Então basicamente ele fala que são quatro dimensões, né? Então a dimensão física. Basicamente você tá bem? Você dormiu bem? Você tá se alimentando bem? Então toda essa questão. E a gente sabe, né, Maria? Eu até esses dias aqui, por diferentes questões, me desajustei no sono, me desajustei na alimentação. Putz, muda completamente a nossa disposição, a energia, o humor, muda tudo, né? Então, mas isso pra quem tá ajustado, né? Porque quem percebe que quando desajusta é porque tá ajustado. Porque a maior parte das pessoas, arrisco a dizer, vive no desequilíbrio total nessa área, né? Excelente observação. E aí você acha que aquele é o normal e que não tem outra forma, né? Outra possibilidade, né? Sabe que outro dia eu tava conversando com uma amiga que fez um Vipassana, né? Um retiro de 10 dias em silêncio. E ela foi pro Vipassana pra resolver a questão da insônia dela. Ela tava tomando remédio pra dormir já fazia bastante tempo. Tava cansada de tomar remédio pra dormir. Porque a gente sabe também todos os efeitos colaterais que os remédios pra dormir têm, provocam ou podem provocar. E tem muita gente tomando medicamento pra dormir hoje em dia. E aí ela foi fazer um retiro de silêncio pra tentar resolver a questão de insônia. Nos primeiros dias, ela disse que foi conversar, porque você tem uma possibilidade de falar com um dos facilitadores, né? Num determinado horário do dia. Cara, tá piorando muito. E a facilitadora disse pra ela assim, normal, porque você tem questões que estão vindo à tona. E daqui a pouco seu corpo vai encontrar o ritmo. Porque tá num desajuste já faz bastante tempo. Vai piorar antes que melhore. E ela tá há um ano sem tomar medicação pra dormir. E o que ela falou? Que ela conseguiu perceber no retiro de silêncio qual era o ritmo natural dela. E que no dia a dia, ela é sócia de uma empresa, no dia a dia ela tava saindo muito do ritmo natural. Então ela vivia uma aceleração. Ela já é uma pessoa acelerada, mas ela vivia uma aceleração ainda maior pelas demandas, como líder e tal, como sócia. E isso tava tirando ela do equilíbrio. Desde desbalanceando o ciclo circadiano dela, porque ela não conseguia perceber o horário que era de... O que é ciclo circadiano pra quem está ouvindo a gente, Mari? Bom, isso tem a ver com o nosso horário do famoso relógio biológico, né? Se as pessoas são mais despertinas, se são mais noturnas, se são mais matutinas, como eu, por exemplo. Então tem toda uma produção hormonal que o nosso corpo faz pra você pegar no sono, pra você conseguir dormir, pra que durante o sono, aquele sono seja restaurador. E na hora que você vai acordar, se você tem um ciclo equilibrado, também tem uma produção de hormônio que faz com que você tenha esta vontade de despertar e inclusive mais energia quando você desperta. Quando a gente desregula tudo isso, fica uma zona, porque as pessoas não conseguem pegar no sono, elas não têm um sono reparador, elas podem até dormir, mas não conseguem descansar. E às vezes acordam sem energia, né? Sim. E aí é um... É uma bola de neve. É uma bola de neve. Então eu acho interessante que a parte física tá na base... Exato. Da pirâmide aí que a gente tá vendo, a gente tá vendo... Pra quem tá só ouvindo a gente, a gente tá vendo uma pirâmide de quatro andares aí, né? Ou degraus, e que na base tem esse estado físico, né? Vamos falar quais são as quatro e depois eu acho que a gente vai comentando uma por uma, mas as quatro são a parte física, aí logo acima a parte emocional, mais um andar pra cima, adorei o andar, mental e espiritual. E espiritual aqui nesse caso não é religião, a gente vai falar um pouco disso. Então é físico, emocional, mental e espiritual. E o físico tá na base, né, Maria? Eu acho que todos nós já passamos por isso. Seja lá, sei lá, se tá com uma gripe, né? Você sabe o quanto aquilo abala todo o resto, o descanso, os relacionamentos, o humor e tudo mais. Aí tem a questão emocional, que passa por tudo, né, Maria? A forma de ver a vida, se tá feliz, se tá triste, se tá desanimado. A parte mental também, que é aquela voz que fica na nossa cabeça, né? Se a gente tá tranquilo ou se tá com aquela história girando. E adorei seu riso, porque antes da gente entrar, você tava compartilhando uma história de meditação com um pensamento que vinha recorrente, né? E eu sempre associo essa voz com estação de rádio. Você pode até dizer com o seu podcast preferido ou não. Que é uma sintonia fina mesmo, da gente poder ajustar o nosso narrador interno. Porque às vezes a gente tá precisando de uma energia que conduz a gente pra, talvez, no máximo ali, uma música clássica, um mantra. E a nossa voz interna tá tocando funk, né? E aí, cara, não tem como você tá naquela energia. E às vezes o contrário é verdadeiro. Às vezes a gente tá com essa voz interna mais calma, mais tranquila. Mas a gente tá precisando de um pique, de um heavy metal. E também não conseguimos, né? Então ajustar essa voz interna, esse narrador interno, é muito interessante quando a gente tá falando disso. Mas depois eu falo mais, assim, sobre isso. E o espiritual, ele é muito na missão, né? Qual que é a sua missão? O que é aquilo que te motiva? Muito, acho que hoje, mais comum se falar em propósito, né? Então muito mais relacionado a propósito, a questão espiritual aqui, aquilo que te move, do que uma questão de religião. Então pra alguns pode ser que se misture. Mas aqui vai, é diferente, né? A questão de missão. E aí você perguntou, qual foi a minha experiência nisso, né? Foi uma experiência muito legal, Mari, assim, por várias coisas, né? Então tem algumas dinâmicas, alguns exercícios pra você ir refletindo pra cada dimensão dessa. Tão me sacaneando aqui, o Ed tá zoando com a minha cadeira. Tomou um Eject na cadeira. Questão física. Tô indo pra uma outra dimensão aqui com essa cadeira. E pra mim, mexeu com muita coisa, né? Eu tava num estilo de vida ali, de bagunça, de sair pra caramba à noite, voltar tarde. Que era a fase de vida também, já faz bastante tempo isso daí. E você vai percebendo o quanto aquilo influencia em outras coisas. E é interessante. Porque o curso te provoca a refletir sobre você mesmo, a trocar com outros. Então a questão física, até num dos momentos, a gente foi pra uma academia, mexeu o corpo, fez exercício. A questão física também, muita aula de nutrição. E aí uma história engraçada, né? Porque eles falavam, ah, né? Tem que ter alimentação saudável durante o dia. Às vezes a gente tá acostumado a comer um doce, porque dá aquele pico de energia. De novo, não é de tempo, é de energia. Mas depois cai, né? E aí ele falando da importância de nuts, desse tipo de coisa, de ter uma alimentação balanceada e ter break. E nisso a gente teve um break. Aí a hora que a gente teve um intervalo, chegou no intervalo, só tinha doce, doce pra caramba. E aí voltamos ao intervalo, uma pessoa perguntou, pô, vocês falaram aqui, né? Da importância de ter uma alimentação saudável, de comer mais fruta e castanha nos intervalos, né? E saímos aqui, só tem doce. Aí a facilitadora foi incrível. Ela falou assim, mas a sua alimentação não pode depender de outra pessoa. É você que tem que se programar. Se pra você é importante ter esses lanches no intervalo com castanha, por exemplo, traga a sua. Você não pode esperar que o mundo vai se organizar pra te prover isso. E foi tão legal, porque volta pra questão de autorresponsabilidade que a gente falou um pouco, né? Mas enfim, pra mim, uma curiosidade aí, o processo inteiro no fim, você faz um compromisso com você mesmo. E eu lembro que na época, eu já escrevia muito, eu adoro escrever desde pequeno, mas eu tinha medo, eu acho, de compartilhar, sabe? Aquele medo da exposição pública. Quem vê até pensa, né? Não, de verdade. E aí o meu compromisso comigo mesmo, que são aqueles compromissos que têm que ser específicos, né? Então você tem que falar o quê, como, quando, e você escreve pra você mesmo e compartilha com alguém ali. E o meu foi de compartilhar algo que eu tivesse escrito até o final da semana seguinte. e esse deve ter sido o meu primeiro post no LinkedIn e desde então eu nunca mais parei. Que legal! Então, de fato, assim, quando você faz essa reflexão e leva a sério, você consegue sair com alguma coisa que faça sentido pra você. E esse fazer sentido era muito diferente pra todas as pessoas ali. Alguns levaram mais pra um lado pessoal, outros mais pro lado de carreira, outros mais família. Enfim, cada um descobrindo o seu próprio propósito e montando o que fazia sentido de estrutura ali nessas quatro dimensões que precisava investir mais ou menos pra chegar lá. Eu achei muito legal e eu queria ler um pouco, queria que você falasse pra gente, porque tem um lado da pirâmide que tá no pessoal e o outro lado que tá no mundo dos negócios, no mundo corporativo ali, né? E são distintas o que a gente observa, né? Na verdade, a resultante disso, quando a gente tá pensando no lado pessoal e no lado dos negócios, né? No lado do mundo corporativo, é diferente o que a gente pode esperar, né? Do mundo físico, do emocional, do mental, do espiritual. Então, só lê aí pra gente, pra gente poder fazer essa comparação aqui do físico primeiro, quando você tá... Como você diria que, por exemplo, a recuperação de estresse, né? Comer, dormir e exercício. Você diria que isso aqui é algo pra ficar atento no mundo físico, certo? É o que você precisa prestar atenção. Total. E aí, isso resulta lá no mundo dos negócios. Isso é fácil, né? De fazer a correlação. Então, no mundo dos negócios, tá falando ali de você ter aquela energia, vitalidade de você estar alerta. Então, é fácil. É só você pensar assim, acabou de comer uma feijuca, tomou um drink, como é que você fica? Você tá alerta e motivado ou dá aquela sonolência e você quer dar uma descansada, né? Por outro lado, se você sai pra dar uma caminhada, que seja logo depois do almoço, de cinco minutos, como é que você volta? Você volta um pouco mais animado ou volta menos? Depende do calor que tá fazendo na rua, né? Voltamos ao ar-condicionado. E aí, juntando com outra coisa que não é desse, mas daquele TED Talk que fala das posições de poder e de energia, né? Quando as pessoas, quando a gente, né? Fica curvado vendo o celular assim, a gente não fica super animado. Então, até a questão da postura mesmo, né? De movimentar o corpo, disso aí muda essa questão da vitalidade, de quão alerta e disposto, talvez, muito ligado à disposição uma pessoa tá. Então, falando um pouquinho ainda do mundo físico, porque eu acho que o físico e o emocional, eles estão absolutamente relacionados, até porque a gente percebe as nossas emoções a partir do nosso corpo, né? O corpo, ele é equipado pra sentir. Temos duas orelhas que são capazes de ouvir, dois olhos capazes de ver, um nariz capaz de sentir cheiro, uma boca capaz de sentir gosto e o maior órgão do corpo humano que é a pele capaz de sentir tudo, né? Esse frio do ar-condicionado, o calor, o suor, enfim, o toque. E isso tá muito relacionado porque a gente, na verdade, usa o corpo pra sentir, mas na imensa maioria das vezes no mundo corporativo, a gente não tem tempo de sentir. Então, talvez o ar-condicionado seja o que a gente mais sente mesmo no mundo corporativo, nessa briga, mas a verdade é que dificilmente você presta atenção no gosto que tá na sua boca enquanto você tá numa reunião, dificilmente você presta atenção em outras coisas que você pode estar ouvindo, a não ser que você esteja numa reunião online, esteja numa britadeira na tua casa, etc e tal, e aí você tá distraído por aquilo, né? Mas você não tá atento à percepção que você tem do mundo através dos sentidos, você tá muito no mental. Então, pra mim, o que eu acho interessante dessa pirâmide é que o mundo corporativo, na imensa maioria das vezes, negligencia os dois degraus da base da pirâmide. E tem muito desse lugar, e eu sou chamada muito pra dar palestra sobre isso nas empresas, que é um pouco do que essa facilitadora disse aí quando tinha os doces na hora do intervalo, que eu discordo dela. Por quê? Porque a imensa maioria das empresas quer que cada um assuma a responsabilidade sobre a sua própria saúde e o seu bem-estar sem dar as condições pra que isso aconteça. Então, eu concordo que a gente precisa ser, sim, e sou super defensora disso, protagonista da nossa própria saúde, da nossa própria vida, do nosso próprio bem-estar, da nossa organização interna. Mas o ambiente influencia e influencia muito, desde as condições do que tem no restaurante, do que tem na hora do lanche disponível, na lanchonete da empresa, até das condições outras que a empresa favorece, horários pra ir à academia, horários pra praticar yoga, salas de meditação e tantas outras possibilidades que a gente tem. É, aleitamento. E tantas outras possibilidades que a gente tem hoje em dia, né? Concordo. Aliás, pode ser uma boa ideia pro próximo episódio, que é muito do ambiente da empresa, liderança, média gestão. Vamos falar disso no próximo? Vamos, vamos falar disso no próximo. Porque eu acho que isso é fundamental. Assim, o que eu vejo é que, como é que você vai ter um ciclo, né, que a gente tava falando de sono restaurativo, se você tem um chefe que fica mandando e-mail às 11 horas da noite. E se você não se sente com autonomia para não responder... Ignorar o e-mail. Exato, né? Pra não responder aquele e-mail. Então, fica o link pro próximo... Fica o link pro próximo episódio. Porque a gente vai falar sobre isso, vai te dar dicas de como você criar essa autonomia. Mas o que eu acho, que eu acho que vale a pena compartilhar da minha visão sobre essa história de tempo e energia é que muitas vezes, e aí falando de hábito de saúde mesmo e de estilo de vida, a maior desculpa e a desculpa universal é eu não tenho tempo. e a gente já falou um pouco disso também, o quanto a correria é um sinônimo de status. A agenda lotada é um sinônimo de status. A loucura da agenda também é um sinônimo de status. E na real, na real, o que eu vejo é que você pode ter uma agenda cheia de compromissos, ter uma vida de qualidade desde que você gerencie bem a sua energia. Exato. Não só o tempo. Não só o tempo. Então, se eu tô aqui fazendo o podcast com você, que é uma coisa que eu adoro, isso me alimenta e não me desgasta, é uma coisa. A gente pode gravar três, quatro episódios e a gente vai sair daqui. A gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou. Agora, suponha que eu não gosto de você vir aqui dar uma entrevista. Outro dia me chamaram para um podcast e falaram, sabe aquele podcast que você vai, mas que daí você tem que ficar alerta o tempo inteiro, que a qualquer momento a pessoa pode soltar uma coisa que você vai... Aí, o desgaste energético de um negócio como esse, eu tenho que estar muito mais preparada para fazer do que vir aqui e conversar, né? Eu ouvi uma história esses dias, vi no Instagram, não lembro de quem agora, mas a história é boa e quem lembrar dá o crédito aqui embaixo. De dois lenhadores que começam todo dia no mesmo horário e terminam todo dia no mesmo horário, só que um deles, no meio do dia, ele some. E aí, ele volta. Você que me mandou? Não, foi você que me contou isso, não foi? Não sei. Não sei, mas eu também ouvi essas parinhas. Bem no feed dos dois, então. E que aquele que some no meio do dia, no fim, ele tem muito mais lenha, ele cortou muito mais, a performance dele foi melhor. E aí, passadas, sei lá, uma semana, duas semanas, aquele que fica direto, que não para, ele vira para o outro e fala, cara, eu não consigo entender, eu fico mais tempo do que você aqui, eu não paro, eu fico direto, mas eu estou produzindo menos do que você, o que você faz na hora que você some? E aí, ele fala, eu vou para casa afiar o machado e volto. E quando eu penso no nosso dia a dia, eu acho que esse afiar o nosso machado são várias coisas, às vezes é a pausa para dar uma caminhada, você falou algo muito legal agora, que é aquilo que nos dá energia, então às vezes é a pausa para falar com alguém que você ama, que você gosta, ou alguém que é engraçado, ou amigo da quinta série que vai dar uma risada, você vai falar, nossa, já estou melhor, estou pronto para voltar. e que essas pausas durante o dia, mais curtas ou mais longas, cinco minutos, ou a própria pausa do almoço bem feita ali, elas no fim nos dão mais energia e portanto a gente consegue performar melhor. A outra coisa, voltando para o físico, é se movimentar, né, então eu lembro que nesse treinamento ele falava, pô, se a gente ficar numa reunião uma hora, duas horas, não dá para ficar sentado o tempo inteiro, sua energia vai cair, levanta, anda, se movimenta, e aí ele fez uma provocação, ele falou, você está no aeroporto, por exemplo, esperando aquele avião, demora horas, ao invés de você ficar sentado, faz agachamento no saguão, e daí que as pessoas vão rir de você, é para a sua saúde, né, é um bem para você. Tem uma coisa que é menos pior do que agachamento que é uma cadeira chinesa encostada na parede, é tipo como se você faz a cadeira, o meio agachamento, você fica no agachamento, mas você encosta na parede, parece que você fez um banquinho ali, as pessoas podem até olhar e falar assim, cara, será que está no banquinho? Banco mágico. Banco mágico, você que não está vendo meu banco. Até você começar a tremer. Mas é melhor do que fazer agachamento no meio do colão. E você sabe que tem vários estudos que mostram que a cadeira chinesa, até a prancha, se feitas por mais de três minutos seguidos, eles começam a produzir novas conexões cerebrais. Olha. Então assim, eles abaixam o seu índice glicêmico, tem um amigo meu que é neuro, que é muito engraçado, que ele é todo desses estudos, e ele fala assim, então, você comeu demais? Você comeu uma feijoada? Ou você comeu um doce? Você comeu um chocolate? Você quer tomar um cafezinho com um chocolatinho depois? O que tudo bem, né? O que tudo bem. Mas você não quer que o seu índice glicêmico, que esse pico de açúcar, né, suba demais no seu sangue? Faz uma prancha de quatro minutos logo depois, ou faz uma cadeira chinesa e fica quatro minutos na cadeira. Uma prancha de quatro minutos não é tão simples assim, né? Mas três ou quatro minutos, não é tão fácil. Mas dá pra treinar. E tem estudos que mostram que essa isometria com o próprio peso do corpo cria novas conexões cerebrais. Então, às vezes, quando a gente, até pessoas, por exemplo, que tiveram algum déficit de desenvolvimento na infância, podem recuperar a plasticidade no cérebro a partir disso. Voltando pra exercícios básicos, né? Então, isso tem vários estudos muito interessantes. A gente vai ter que colocar aqueles alertas aqui, produção, tipo aquela voz de fundo, falando, não tente fazer a prancha quatro minutos caso você esteja com uma vida sedentária. Exato, né? Contrate o profissional de saúde e vá progressivamente. Pode dar problema no ombro. Então, mas falando de energia, essa questão que você falou, movimenta-se, se a gente lembrar das nossas aulas de física na escola, a gente também vai lembrar que pra tirar um corpo da inércia, a gente precisa de muito mais energia do que pra fazer o movimento continuar. Então, essa história de estar em movimento, depois você gasta menos energia para continuar o seu movimento, né? E eu sinto que a gente é um pouco o mecanismo do carro elétrico, assim, né? Ou do híbrido. Que quando a gente tá se movimentando, a gente vai recarregando a nossa própria bateria, né? E quando a gente tá parado ou quando a gente tá na gasolina, é que a gente às vezes não percebe que a gente tá na gasolina. A gente consome mais, a gente polui mais, porque a gente fica mais irritado, mais intolerante, mais chato, blá, blá, blá. E a gente não consegue se reabastecer, né? Então, acho que a gente perceber quando é que a gente tá no nosso sistema elétrico, né? Tipo, sustentável. Aqui eu fico mais tempo e ainda assim eu me reenergizo. E quando é que a gente tá no diesel ou na gasolina, eu falo, cara, tô poluindo o ambiente, eu preciso fazer uma pausa urgente pra voltar pro meu sistema elétrico, né? Voltar a ser autossuficiente, né? Sabe que eu lembrei aqui depois que a gente fez esse curso também, eu morava em Dubai na época e um dos caras que tava no curso teve a ideia de falar vamos fazer o push-up club, então o clube das flexões de braço. Meu Deus! E aí a gente criou um grupo no WhatsApp que foi crescendo muito e que a gente parava no meio do dia no escritório, tinha uma salinha lá de... Homens e mulheres ou só? Homens e mulheres. Começou só com homens, depois homens e mulheres, era super legal e começou só com flexão e depois foi aumentando pra outros tipos de exercícios. Então no começo era assim, quem topa? Vamos! Meia hora na sala tal. Aí todo mundo com roupa de trabalho e tal, ficava lá 10 minutos, 5 minutos, fazia um exercício e voltava. Depois eu vou achar até foto disso. E depois começou a juntar também mais gente e passou a ser outros tipos de movimento, alongamento, flexão, enfim. Um dia chamaram um cara pra dar aula de boxe, aí já no final do dia de trabalho e tal, mas essas paradinhas de 5, 10 minutos, que em muitos lugares é só pra gente tomar um café ou comer alguma coisa, passaram a ser de movimento, vamos se movimentar junto. E era muito gostoso, além de criar as conexões humanas mesmo, porque a gente passou a conhecer mais gente, ter essas interações, dava esse boost de energia assim e falava, bora, vamos, vamos pra próxima. Que legal isso! E não suava muito, então tava ok. O ar-condicionado era no talo, né? O ar-condicionado era no talo. Mas você sabe que assim, eu tenho uma tese de que se a gente tivesse em todas as empresas, especialmente eu gostaria de colocar isso em todas as escolas do planeta, 15 minutos de atividade física, eu colocaria uma arte marcial, talvez o Tai Chi, no começo do dia a gente teria muito menos estresse, burnout e afastamento. Porque o Tai Chi e acho que as artes marciais em geral, eles vão muito pra aquele lugar do topo da pirâmide ali do espiritual, porque tem princípios que estão atrelados a valores e que são princípios muitas vezes milenares de gestão de energia. Porque esses caras do Oriente entenderam no corpo, na base da pirâmide, como é que a energia trafega pelo corpo. E a energia trafega pelo corpo. Em meditação, eu já tive a experiência várias vezes e no próprio Tai Chi de ver os meus canais energéticos. É claro que isso, tem pessoas que vão meditar durante muitos anos e não vão conseguir sentir ou não vão conseguir ver. Mas na hora que você começa a meditar, você está numa prática de atividade física como uma arte marcial e você começa a sentir os canais energéticos, você começa a entender como é que a energia flui pelo seu corpo. E tem algo, por exemplo, no Tai Chi que eu acho que é absolutamente maravilhoso, que o Tai Chi ele tem uma alternância muito clara entre uma baita de uma força nas pernas e o relaxamento extremo na parte de cima do teu corpo. Então, o que isso te traz? Primeiro, você aprende a fazer força sem gerar tensão em todos os lugares do teu corpo. E isso amplia o tempo que você consegue fazer aquela força. Se a gente for pensar num esforço de uma equipe de vendas, por exemplo, que tem que ter um, sei lá, vamos pegar aí uma campanha de Dia das Mães ou um Páscoa mais Dia das Mães mas pensando já no Natal que você vai ter o ano inteiro de esforço de vendas que você precisa manter aquele esforço durante um longo período se você não consegue manter um esforço por longo período se você não conseguir relaxar ao mesmo tempo. E se você não estiver aplicando a força no lugar certo. Se você tensionar todo o seu corpo pra fazer uma uma prancha por exemplo muito provavelmente você vai cansar antes dos três minutos. Então esse ensinamento pra mim do Tai Chi é caramba como é que eu posso fazer uma força estando relaxada ao mesmo tempo especialmente na parte de cima que é onde a gente guarda muita atenção. Pescoço mandíbula maxilar e ele fala meu professor né o Wagner Aires ele fala muito sobre isso ao longo das nossas aulas que é assim não mostre que você está fazendo esforço com as pernas na mente Tai Chi não há alteração de estado enquanto você faz a força então isso é uma coisa também não faz careta isso é uma porque isso tem muito na flexão de braço né no agachamento você fica lá tipo no levantamento de peso você faz um monte de careta e a careta está mandando um monte de sinal para o seu cérebro de que aquilo está custando muita energia e a respiração também né Mani respiração está ofegante totalmente porque a respiração tem a ver com com a coerência entre o coração e a pressão arterial então se você respira de maneira mais calma seu batimento cardíaco vai diminuir provavelmente se você é um cara que tem tendência a ter pressão alta você vai ter menos pressão alta mas essa história é interessante do ponto de vista até filosófico mesmo né porque se você consegue manter um esforço sem alterar sua mente você dura mais tempo fazendo aquele esforço é pra mim pra mim isso no mundo corporativo é o work age porque se você estiver se divertindo você tem ali a meta pra bater tem uma pressão tem alguma coisa ali específica mas se aquilo te traz prazer e eu gostei da sua analogia se aquilo te carrega ou recarrega enquanto você está fazendo embora sim seja uma força não é um não parece um esforço né ele gostei da da questão do corpo relaxado então você está com a cabeça relaxada tem que fazer aquilo e tudo mais mas aquilo não é um peso né é e aí porque que a mente entra no terceiro degrau porque a mente de fato ela está o tempo inteiro interpretando esses sinais físicos as nossas sensações as nossas emoções e ela está direcionando a nossa energia de acordo com aquilo que ela está sentindo se ela estiver tensa ela vai tentar economizar a energia vai falar cara sai daí esse negócio está gastando muito né agora se você passa a sensação pra sua mente a interpretação está tudo bem aqui eu sei onde eu estou apoiada e isso é muito importante também eu acho que nessa questão da gestão de energia e aí trazendo pro aspecto físico mesmo a gente trabalha às vezes sei lá 8, 10 horas por dia sentado a gente não sabe onde a gente está apoiado a gente não sabe onde são os nossos isquios a gente não sabe onde que a nossa perna o nosso joelho o nosso pé onde estão e aí isso começa a gastar energia porque o seu corpo está fazendo um monte de ajustes pra você ficar numa posição que não é que você deveria ficar porque a gente cresceu como humanidade em movimento a gente não cresceu sentado como humanidade e você tem um gasto energético ali que vai diminuindo inclusive a quantidade de energia que você tem por dia porque o metabolismo de uma pessoa sedentária é mais lento do que de uma pessoa ativa então aqueles sinais que você acha que você não está dando pra sua mente a sua mente está capturando tudo e ela está gastando mais energia pra te manter daquele jeito se você começa a dar outros sinais não, beleza eu sei os meus apoios eu uso o chão como meu amigo não como meu inimigo eu tenho meu equilíbrio eu tenho as minhas bases fortes e a mente a gente sabe interpretar isso não, então beleza você está dando conta do recado eu posso ficar aqui relaxada cuidando de outra coisa então eu acho isso muito interessante sem querer mudar a posição dos pés e pra você que está ouvindo a gente comenta aí se você sabe o que são os isquios porque eu não sei então Mari está aqui eu pensaria e os isquios o pé eu já achei os isquios os isquios devem botar a mão no bumbum na bunda sei lá os glúteos e aí você acha dois ossos um de cada lado que apoiam e eles eles são eles dão a base eles dão a base eles são enormes os isquios eles têm várias posições você pode ficar com o quadril mais pra frente mais pra trás está tudo apoiado nos isquios mas eles são a base dali da sua bacia pra sua coluna ficar ereta eu aposto que se você está sentado agora você está se mexendo na cadeira neste momento neste momento você está tentando achar seus isquios mas tem um outro conceito do tai chi que eu acho muito incrível que tem a ver com essa história da gestão de energia que é você usar a energia do outro ou o peso do outro pra você fazer o seu movimento então a gente está falando de artes marciais você já lutou alguma coisa? tipo jiu-jitsu duas aulas de judô uma aula de jiu-jitsu e só e nada mais mas o jiu-jitsu é a arte de usar a força do outro ao seu favor né? então você sabe que quando o cara rola em cima de você se você tentar tirar o cara do chão vai ser muito difícil mas se o cara está rolando em cima de você e você desviar e usar esse rolamento do próprio cara pra dar um golpe em cima dele vai ser muito mais fácil então também começar a perceber bom que energia do outro eu posso usar pra facilitar o meu movimento porque eu acho que isso também é uma questão no mundo corporativo a maior parte das vezes a gente está reagindo à energia do outro de uma maneira quase que tentando segurar um super-homem segurando o trem assim aquela coisa lutando contra a corrente e a gente não está usando o movimento que está vindo as ondas que estão vindo a nosso favor pra surfar aquela energia super eu acho que isso conecta muito com algo que a gente fala em diferentes formas que é a questão da comunicação não violenta também que é quando você vê alguém muito afim de fazer uma coisa ou pedindo uma coisa ou acusando de alguma coisa a tendência é reagir e se defender mas se você consegue perceber qual que é o interesse e como aquele interesse consegue mover as coisas pra frente e ao invés de se defender justamente falar assim entendi que esse é seu interesse concordo como é que a gente vai pra lá porque essa forma aqui talvez não esteja levando a gente pra lá mas como é que a gente vai isso de fato tem uma potência incrível é e isso na relação interpessoal mas às vezes o próprio movimento do mercado né sim também porque se você está lutando contra o movimento do mercado cara pra você resistir é muito mais difícil total estou lembrando aqui de um quadro do Porta dos Fundos que eles fizeram daquela rede de restaurante que eu esqueci o nome agora que você tem que escolher os ingredientes pra fazer a pasta não é pra fazer a massa eu esqueci o nome agora mas eles fizeram um super engraçado nesse momento a equipe de marketing dessa restaurante está muito feliz porque você lembra do episódio mas não lembra do nome a gente pode dizer que não pode falar por conta dos patrocinadores exato a gente não pode falar mas eles fizeram um quadro super engraçado da pessoa que está atendendo do cozinheiro sendo grosso falando escolhe logo o que você quer e ao invés deles resistirem a isso e se defenderem eles contrataram o próprio Porta dos Fundos pra fazer uma propaganda daquilo então acho que esse é um exemplo muito bem sacado de como usar a força daquilo que foi viral que foi super bem recebido por todo mundo a favor da marca cara isso me lembrou várias histórias da Globo que algumas talvez eu não possa contar mas mas que assim conta pra você que for assinante do podcast terá acesso exclusivo a essas histórias mas que isso acontecia por exemplo viralizavam coisas e a gente falava cara vamos falar disso então né e aí com medo a empresa não deixava eu acho que tem uma que assim que eu achava muito engraçado eu vou contar essa pra você que tá aqui com a gente fiel pra fidelizar a nossa audiência que foi uma coisa assim muito natural e que até tem a ver com essa gestão de tempo e energia porque tem a ver com o nosso sistema nervoso central e eu já falo sobre isso mas que o Zeca Camargo borsejou durante um Fantástico não sei se você lembra dessa história e isso viralizou e aí começaram aqueles memes pô nem o Zeca aguenta o Fantástico não sei o que o Fantástico tá muito longo essa reportagem tá chata e aí cara eu achava fenomenal a gente tava num programa chamado Bem Estar e eu falava cara vamos explicar o mecanismo do bocejo até porque bocejo é muito contagiante né se um bocejo o outro vai eu já tô segurando só de ouvir a história só de ouvir você vai ficar com vontade de bocejar e do ponto de vista do sistema nervoso central que a gente tem um interruptorzinho lá o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático o simpático é o que coloca a gente na ação que vai assim permite que aquela história da luta e da fuga aconteça e o sistema parasimpático ele tá mais relacionado com o nosso descanso com a pausa e com a regeneração então quando a gente boceja a gente ativa o parasimpático faz aí você também a gente super estimula isso na nossa jornada de novos caminhos as pessoas têm muita dificuldade de bocejar em público de fazer sons às vezes você tá alongando você quer fazer meu eu lembro nas minhas primeiras aulas de tai chi que tem o fansom é o relaxamento é o princípio número um do tai chi como arte marcial e é muito legal porque tudo nessa medicina nessa filosofia oriental tem um significado então relaxar pra quem tá imerso nesse mundo oriental no tai chi significa se localizar num raio de 10 km quadrados então você saber onde você tá e ser tão flexível e mais enraizado como um pinheiro tem dois ideogramas que representam o relaxamento que querem dizer isso então você tá com as suas raízes fortes mas tá flexível e sabe onde você tá porque quando você tá relaxado você sabe onde você tá é difícil você relaxar num lugar onde não é confortável pra você né isso é muito interessante e quando a gente boceja então a gente ativa isso e eu queria por exemplo explicar aproveitando a gente voltando pra esse tema eu queria aproveitar pra explicar o mecanismo do bocejo cara eu achava uma pauta sensacional já tava todo mundo falando disso e aí não deixaram e a gente não falou sobre o bocejo mas estamos aqui falando sobre você protestando direito de bocejar o direito de bocejar e às vezes boceja você boceja você libera tensão na laringe você libera tensão na nuca você libera tensão no maxilar e é um super mecanismo às vezes você vai ficar com mais sono e às vezes você vai perceber o quanto você tá precisando descansar e respeitar isso também né e respeitar é porque tem isso também né Mari muitas vezes a gente tá cansado e a gente aí vai pro Red Bull vai pro café vai pro monte de estimulante quando na verdade só precisa dar uma dormidinha mesmo né tem que descansar só que aí tem essa aí eu acho que que mora um problema grave que é na minha opinião talvez o ponto o meu ponto de discordância com esse treinamento que é a história da performance porque a gente vive num mundo pautado pela performance perfeito aí eu vou usar esta coisa a favor tá então me convenço não porque é exatamente esse o ponto as pausas e a gestão da energia diferente da gestão de tempo é justamente para aumentar a performance é que talvez por falta de conhecimento ou por ser tão propagado aquela história do vai 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 não para que isso mostra força isso mostra responsabilidade isso mostra ambição a gente acabou caindo no contrário então justamente porque o foco é performance e essa talvez seja a linguagem do mundo corporativo né temos que performar melhor conhecer e aplicar a gestão de energia ela vai levar a esse resultado então você deu o exemplo do e-mail às 11 da noite se é da cultura da empresa a expectativa de que todos estejam online e disponíveis em qualquer horário dispostos e disponíveis muito provavelmente a performance em geral ela é ruim embora as pessoas possam falar nossa eu estou trabalhando muito porque eu estou trabalhando até tarde isso não deveria ser um motivo de orgulho porque a performance não estará boa então ao conhecer eu acho que por isso onde eu trabalho propaga muito esse conceito que é de faça suas pausas respeite suas pausas porque elas vão ser boas para você e elas vão ser boas para o time elas vão ser boas para a empresa e no final como a gente trabalha na área de saúde vão ser excelentes para os pacientes que é quem a gente serve e os profissionais de saúde então é exatamente isso eu acho que se no ambiente corporativo tem nessa discussão a pessoa fala você não pode parar porque você tem que performar se você conseguir falar exatamente isso para que a gente performe bem a gente precisa parar porque a intenção é a mesma todo mundo quer essa performance então é a forma de chegar essa performance e de forma sustentável porque a gente tem visto também e você já comentou aqui os índices de burnout os índices de doenças relacionadas ao trabalho por associar não parar e acelerar com performance quando na verdade é exatamente o contrário é não esse eu acho um ponto fundamental dessa conversa essa distorção da palavra performance do entendimento disso dentro das organizações para esse lugar sem pausa para esse ambiente onde a pausa ela é vista como algo ruim como algo que atrapalha não posso parar isso é um negócio brutal e aí o que acontece vai lá e depois você vai falar não me ajuda aqui faz uma palestra para a galera lidar com a sobrecarga e fala e vamos fazer essa palestra nove da noite porque a galera está aí até as oito beleza mas aí que está mas de uma certa maneira em uma certa medida dependendo da quantidade de carga também e aí vamos voltar para a história da atividade física do exercício físico se a gente for pensar num levantamento olímpico dependendo da quantidade de carga que você coloca para uma determinada pessoa a pessoa não vai dar conta por mais que ela se prepare por mais que ela treine por mais então assim tem uma hora que essa sobrecarga ela vai ter que ser revista também não adianta só você ficar falando tá então eu já entendi os mecanismos da performance e a gente vai performar porque agora você vai fazer pausa não né também tem a quantidade de carga que você coloca em cima dessa pessoa sim então eu acho que isso também tem que ser revisto né e algumas dicas práticas aí Manny bem práticas por exemplo tem uma reunião que é one on one que é com uma pessoa dá para fazer andando seja dentro da própria empresa seja fora da empresa no ambiente ali essa é uma forma que você está fazendo a reunião e ao mesmo tempo se movimentando já te contei que tem um estudo sobre isso que diz que quando você caminha com a pessoa numa reunião por exemplo onde vocês estão tentando chegar a um objetivo comum o fato de vocês estarem olhando para um horizonte igual para o mesmo horizonte facilita o acordo olha que bacana é tem estudo que fala sobre isso muito legal então a reunião melhorou ainda está movimentando e tem mais chance de conciliação aquilo que vocês precisam e querem né outra que eu escuto bastante as pessoas falam ah mas as pessoas colocam reunião na minha agenda não consigo fazer isso bom se você conseguir planejar melhor eu tenho três momentos do dia que eu já deixo bloqueados na agenda o ano inteiro todo mundo da corporação pode fazer isso ou só os líderes todo mundo pode muita gente acha que não pode aí quando você conta isso a pessoa fala ah que boa ideia e aí eu coloco e eu coloco com o nome Energy for Performance então pra mim eu já deixo bloqueado com o nome Energy for Performance que significa que você vai fazer flexão não que significa uma pausa tá pode ser pra levantar pra tomar uma água que pode ser pra conversar com alguém que pode ser pra descer e subir escada então eu já deixo momentos porque sim de fato no nosso dia a dia é muito comum ter uma reunião atrás da outra eu acho que especialmente depois que veio a Covid que a gente acostumou a fazer reuniões online não tem nem intervalo entre uma reunião e outra porque antes você tinha que andar de uma sala pra outra agora você desliga uma entra na outra então ter esses momentos bloqueados ele é importante ah Rô você faz todo dia respeita todo ninguém pode marcar reunião nesses momentos lógico que não mas já sinaliza pra pessoa que aquele horário não tá disponível e naturalmente se for em reuniões de grandes grupos ou de pessoas que estão em países diferentes que é difícil enfim tem uma série de momentos em que você usa aqueles espaços pra reunião mesmo mas já tá ali já tem a intenção já tá bloqueado você já cria mecanismos que facilitem você praticar isso porque como outras tantas coisas às vezes a gente sabe o que tem que ser feito mas o ambiente não nos ajuda então essa é uma forma bastante simples e que eu vejo agora por exemplo os smartwatches né os relógios tipo o Apple Watch ele fala hora de levantar levante caminhe então são formas até se você não tem um relógio desse crie mecanismos que você que te lembrem que te ajudem a fazer isso ou faz uma parceria com alguém na empresa pra falar putz vamos tá hora ir pro outro andar lá embaixo descer a escada e depois a gente volta e já volta melhor e isso a gente tá falando dentro do ambiente corporativo considerando que é uma pessoa que passa muito tempo dentro da empresa mas também em casa às vezes isso é até mais desafiador né total porque pra quem tá no trabalho online pra quem ficou online se você não tiver isso de verdade bloqueando a sua agenda a chance de uma coisa de casa entrar nesse meio do caminho seja putz vi ali um quarto que tá meio bagunçado vou arrumar vou limpar vou passar um pouco de roupa vou esquecer do almoço vou ter que fazer outras demandas chegam e acabam tomando esse tempo né e aí eu ia te perguntar no dia isso você tá falando dentro da empresa mas fora disso em casa também eu faço a mesma coisa e ainda tem academia e as crianças de atividade física fora do trabalho você faz academia é isso? academia todo dia? tento todo dia mas você sente que isso também aumenta a sua energia seu pique muito não super antes né você falou do ciclo do nosso relógio biológico por muitos anos o meu natural foi à noite e eu treinava à noite dormia à tarde pra caramba mas produzia muito à noite também depois que as crianças passaram a entrar na aula às sete da manhã naturalmente foi mudando hoje eu treino cedo e eu lembrei disso porque na época que eu era mais da noite a galera falava não treinar de manhã é ótimo porque dá energia eu falava vocês são malucos né mas hoje eu sou da turma do treinar de manhã me dá energia e você tava falando de empresa do ambiente de casa e a academia onde eu treino embaixo dela tem um mercadinho que aliás é um perigo porque eu gasto 500 calorias na academia bolar compra o pão com um monte de coisa já consumo 2 mil em seguida e as pessoas trabalham lá são incríveis e um dia batendo um papo com a Regina que trabalha no Caixa ela fez uma brincadeira ela falou putz às vezes a gente fica tanto tempo aqui que eu adoro quando os clientes deixam o carrinho no estacionamento e eu tenho que sair pra pegar porque isso me ajuda a me mexer a ir e voltar então acho que em cada ambiente existem muitos ambientes de trabalho pra quem tá ouvindo a gente cada um deve ter de um jeito e pensando se aplica no meu se não se aplica no meu acho que a nossa provocação pra todo mundo ouvindo é dentro do seu ambiente dentro daquilo que é possível o que você pode fazer e tem coisas que são simples que é simplesmente alonga baixa tenta encostar a mão no pé dez vezes dez segundos já fez alguma coisa então não compliquemos tanto a ponto de falar não mas você precisa ter uma academia no escritório não é simples vai andar sobe escada sem glamour é sem glamour é sem glamour e eu sinto isso muito porque a gente faz às vezes vivências dentro das empresas onde a gente leva a questão do corpo até pra trabalhar alguns conceitos mas as empresas tem dificuldade de entender não mas vocês não precisam de nada vocês não precisam do cenário não a gente precisa das pessoas e é simples mas às vezes as empresas querem uma pirotecnia mas e aquela bolinha de apertar e o elástico não e querem uma pirotecnia pra ser vendável porque eu entendo que tem que convencer as pessoas mas não a gente só precisa de vocês mesmo de um pouco de disposição e um espacinho básico mas eu quero fazer uma outra provocação aqui porque eu acho que assim a gente falou de energia a gente ficou muito no físico ali talvez um pouquinho no emocional e eu acho que a gente tem que incentivar também as pessoas a perceberem emocionalmente e mentalmente o que gasta energia e o que repõe energia porque às vezes vou dar um exemplo simples e a gente estava conversando sobre isso sobre a nossa energia competitiva sobre a minha no caso eu ia fazer essa correção às vezes o pensamento competitivo ele te tira energia porque você está o tempo inteiro pensando no outro como um inimigo então cara num ambiente em que você está vendo todo mundo como inimigo que a única solução é ganhar você está gastando tempo só avaliando o risco de perder e você não está pensando por exemplo como você pode colaborar e juntar a energia de outras pessoas para você realizar alguma coisa então desde isso é um dos exemplos mas tem um outro exemplo por exemplo cara toda semana você vai lá e participa de uma reunião e você sai com uma dor de cabeça e você toma um remedinho para esconder aquela dor de cabeça e para resolver aquele sintoma mas será que alguma coisa específica naquela reunião pode ser o assunto pode ser uma pessoa pode ser alguém que tenha algo que te ative ali uma certa reatividade será que aquilo ali não é o que está gastando a sua energia e te está te deixando com uma dor de cabeça e aí você está perdendo a oportunidade de atraver através de um sintoma do seu físico perceber algo que tem a ver com suas emoções por exemplo e que pode ser interpretado e resolvido pela sua mente se você conseguir dar limites para aquela pessoa por exemplo que te incomoda ou o que a gente já falou aqui putz esse assunto aqui cara tira minha energia nossa né tipo brutal então como é que eu se eu tiver que ainda fazer aquela função como é que eu naquele dia eu vou ter que ter mais bloqueios de agenda para repor a minha energia ali do que eu tenho normalmente então como é que você começa a identificar isso para começar a se preparar melhor para o seu dia a dia eu por exemplo como gestora tenho o dia do pagamento tenho o dia que eu sinto e sou mãe separada e eu que cuido da parte das contas das crianças no sentido de a gente divide tudo mas no sentido de pagar as escolas pagar as terapias pagar piano pagar futebol e colocar crédito no cartão do lanche mal ou bem é um dia que eu tenho que tirar e essa coisa da planilha no excel para ficar lá cuidando do orçamento meu isso me esgota de um tanto que eu sei que naquele dia eu tenho que repor mais eu tenho que fazer mais atividades que vão me ajudar a manter porque senão eu não aguento e é interessante porque eu percebo como me dá mais vontade de comer doce me dá mais vontade de comer carboidrato então eu sei que eu estou gastando mais energia e é mental essa energia não é nem física aí eu falo cara não vou comer carboidrato não vou comer doce vou fazer mais tai chi de manhã cedo vou fazer minha aula de canto nesse dia então coloco outras coisas no dia que me nutrem de uma outra forma fantástico a gente falou disso num dos episódios para fazer essa reflexão o que eu gosto o que me traz felicidade e energia complementando agora e o contrário também o que eu não gosto o que me drena energia eu acho que esse exemplo que você deu do excel dos pagamentos e a gente falou num dos episódios também virtualmente se organizar tudo dá quase para fazer só o que a gente quer mas vai ter sempre coisas que a gente não gosta então eu adorei essa sua história porque é como misturar as coisas de jeito que não fique por muito tempo só aquilo que a gente não gosta e aí a energia cai muito e duas outras coisas que eu pensei eu acho que primeiro uma provocação para quem está ouvindo a gente como é que a divisão se for um casal homem e mulher como é que essa divisão de atividades em casa e digo porque eu recém passei por essa mudança se um dia chegou e falou cansei eu não vou fazer mais nada disso agora vai que é tua e para o seu ponto eu acho que se a gente não está fazendo essas atividades você tende a desvalorizá-las e falar putz mas que trabalho que dá vai fazer um tanto de picos ali dá uma olhada acabou em cinco minutos faz não é bem assim então acho que fazer essa reflexão também de caso você tenha parceiro parceira em casa qualquer que seja dinâmica de como é que está dividido isso e se está bom ou se não está bom e como é que pode mudar isso eu acho super legal a gente até ouviu uma história de uma pessoa compartilhar um vídeo com a gente depois até dá para a gente colocar a Jade falando que ela e o marido fizeram essa essa divisão de atividades cada um escrevendo dando uma nota do que mais gostava e do que menos gostava e aí depois eles viram e de acordo com a nota eles dividiram as atividades depois a gente pode colocar ela falando aqui e outra coisa que eu lembrei que você falou a gente precisa de nada para fazer esses exercícios na impressão precisa das pessoas tem uma coisa que a gente tem e usa muito pouco que é a respiração esses dias a C tinha que fazer um exame e era um exame que o batimento cardíaco dela não podia estar alto e sei lá porque nesse dia o batimento cardíaco dela estava sei lá porquê só por causa de porque não podia né então aí estava lá deitada na maca esperando para fazer os batimentos a 90 espera espera nada de diminuir e com aquele controle ali no monitor né só deixa o batimento mais acelerado é pior e aí o enfermeiro veio e falou vamos fazer uma coisa você vai respirar junto comigo agora e ele eu estava vendo o monitor assim não estava ele olhou para mim deu uma piscadinha falou né tipo só olha aí ele falou respira fundo segura como se fosse fazer um mergulho e depois solta eu sempre soube que a respiração ajudava mas quando você vê no monitor de um hospital o batimento saiu sei lá de 90 para 70 com 3 respiradas você fala uau a gente tem uma máquina com a gente que é incrível que é de graça e que a gente pode usar muito melhor né então acho que para todo mundo que está ouvindo a gente em qualquer ambiente que a pessoa esteja essa ferramenta todo mundo tem e dá para usar agora né você me lembrou de uma história que eu acho que eu não contei ainda aqui do monge na casa do BBB não a gente estava no bem estar e tinha uma e tem tudo a ver com o que a gente está falando foi legal você ter trazido isso porque assim a gente estava no bem estar e ia ter um racatom na Globo todo mundo sabe o que é um racatom eu vou falar em nome do público eu sei tipo aula né fala não eu sei mas como tem o pessoal na classe que não sabe acho que vai ser legal para o pessoal o racatom é uma maratona de programação que muitas empresas fazem quando elas querem desenvolver sistemas de tecnologia e chamam jovens abrem às vezes publicamente uma competição para chamar jovens para trazerem soluções tecnológicas então muitas pessoas desenvolvedores etc gente de TI para desenvolver sistemas de tecnologia que vão funcionar para aquela empresa e a Globo estava montando esse racatom pessoas do Brasil inteiro e o racatom ia ser dentro da casa do Big Brother e a gente estava no Bem Estar interessado em atrair um público mais jovem para o nosso programa e tivemos o desafio de vamos criar uma pauta no racatom só que racatom é uma maratona onde as pessoas não dormem elas ficam programando a madrugada inteira elas tomam energético e refrigerante comem pizza hambúrguer e blá 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 e batata frita se descansa um pouquinho naqueles puffs ali ficam na frente de uma tela tipo 24 horas por dia e eu falei cara, mas como é que a gente vai falar do racatom no Bem Estar e aí eu tenho um amigo que é monge que é o Satyanata e eu falei cara, e se a gente levar um monge para o racatom mas como assim? tipo, você vai botar um monge na casa do BBB? a gente dá uma meditação faz os jovens respirarem e vê o que acontece monitora com relógios para ver o que acontece nesse momento da pausa e da respiração com os batimentos cardíacos e depois investiga se de alguma maneira os times que toparam fazer a pausa tem um aumento de performance e aí foi muito interessante porque assim rolou uma super oposição primeiro mas vocês estão doidos vocês vão levar um monge na casa do BBB os caras não vão querer parar os caras estão preocupados em quem vai terminar o negócio antes porque tem a questão do tempo e tal de entregar a solução rápido mas o negócio rolou de um jeito tão legal que mais da metade dos adolescentes dos jovens pararam não eram adolescentes mas eram adolescentes de 18 a 25 é adolescente pra nós agora não, mas dizem que a adolescência de verdade vai até os 25 já tem alguns estudos falando até 28 e aí um dos times que fez a pausa ganhou e foi o primeiro hackathon na história da Globo em que não houve nenhum atendimento médico porque nos outros tinha tido gente que tinha tido crise de ansiedade enfim por conta da pressão então é muito interessante isso que você está trazendo me lembrou dessa história que eu achei é isso que confirma que confirma a importância das pausas mesmo num esquema de loucura desse que às vezes acontece tem que ter mesmo fazer a pausa ajuda pra performance mas quer ver o que eu fico brava com o mundo corporativo é isso eu vi no monitor do hospital agora eu sei que funciona cara a gente está falando aqui de tecnologias milenares eu saí com vergonha eu quis contar um negócio legal tecnologias milenares os caras já descobriram isso há muito tempo a gente está falando agora que respira enquanto a ciência não provar que respiração funciona eu não acredito então você estaria morto se você não acredita que respiração funciona né cara muito doido mas só pra gente falar de respiração hoje eu li eu estava não acredito em acaso mas coloquei uma professora no aplicativo de meditação que eu mais uso que é o Insight Timer chamada da Cota Earth Cloud Water é um nome meio difícil mas ela estava falando de chamas de como a gente mantém a nossa chama acesa e ela citou uma frase do Rumi que é um poeta sofista um místico enfim que a frase é assim set your life on fire seek those who fan your flames então na tradução livre aqui né tipo incendeia a sua vida ou coloque a sua vida coloque fogo na sua vida procure aqueles que atiçam ou que ventilam as suas chamas e eu acho que isso tem tudo a ver com a gente está falando de gestão de energia e aí ela trouxe na meditação algumas perguntas então assim primeiro quais são as chamas da sua vida que você quer acender onde você quer colocar a sua energia quem são as pessoas que de fato colocam mais oxigênio mais ar e atiçam o seu fogo ou o fogo da sua criatividade quem são as pessoas que alimentam o seu fogo com amor quem são as pessoas que colocam mais brasa na sua competitividade e na sua ambição na sua ganância e aí ela traz por fim uma reflexão de manter acesa a chama interna desse entusiasmo dessa alegria pela vida porque eu acho que a energia tem muito a ver com isso como a gente mantém acesa a nossa chama do entusiasmo daquilo que vibra dentro da gente mesmo uau Maria eu acho que com isso porque a gente está falando de energia e gestão de tempo embora a gente tenha focado na gestão de energia o nosso tempo está acabando você viu o que eu pensei esse episódio durou muito porque a gente foi se alimentando porque a energia é alta a energia é alta mas não dispensa do tempo mas eu acho que se a gente fechar com essas reflexões e depois produção fazer um corte bem bacana para que as pessoas reflitam na sua própria fonte de energia dá umas respiradas é uma forma muito legal da gente encerrar porque também o que nos nos motiva e a nossa energia e fonte de energia não necessariamente é a mesma né Mari então essa também é uma reflexão pessoal mesmo sabendo que alguma das dicas que a gente compartilhou aqui como respirar se movimentar são formas importantes de manter a energia mais alta mais alta total e como aquelas quatro dimensões estão conectadas e da importância da gente cuidar de todas elas é isso aqui tem muito a ver com a espiritual que a gente falou pouco que assim o que que mantém sua chama acesa qual o seu propósito ou como dizem hoje em dia porque você faz o que você faz e outra coisa que mantém a nossa energia lá em cima é os seus comentários são os seus comentários as pessoas estão falando que estão gostando super gostoso estamos recebendo histórias também para o novo quadro do você tem cinco minutos né está bem legal está bem legal então deixa seus comentários aqui no youtube ou no spotify onde você estiver vendo ou ouvindo a gente e manda suas histórias por e-mail para a gente e está aí o nosso contato para você mandar tá bom beijo beijo tchau boa energia